Fala galera, exterminador na área e dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês Fiz outra casa, a casa aqui estava muito ruim Vou mostrar a minha casa, não vou pra vocês Olha, mais um spawner ali Olha Beleza galera Só que eu perdi todas as minhas coisas, porque eu ficava morrendo muitas vezes Então, vou achar tudo de novo galera Então, vou achar tudo Ai galera Estou com medo de eu cair ali Cai Cai e vamos É galera É Então, vou tentar achar ferro, essas coisas É, minérios É bom, é um minério Vamos continuar então Procurando E procurando É bom galera, vou postar mais vídeos, não vou postar sobre minecraft Mas de outros gameplays também, vou postar tutoriais Tipo, é tutoriais de, tipo como baixar coisas, tipo como baixar, já, eu já postei um vídeo de como baixar esse minecraft que eu estou Que muitas pessoas tem, que muitas pessoas tem o minecraft que é zero, que é a versão que não dá pra você transformar o mundo em criativo Então, aí não dá pra você escolher seu skin, tem que ficar com o skin padrão 27 tá bom né Beleza galera Beleza galera Então, vamos continuar procurando E, daqui a pouco eu acho que a gente vai achar alguma coisa né galera Tá dando lag, alguns lags aqui galera Então, vamos continuar Tô demorando pra eu achar alguma coisa Já tô ficando de noite É galera Tô aqui Ixi galera Cheguei na Bad Rock, então vou ter que subir Tá de noite Tem que fazer tocha Galera Tá de noite Tem que passar a noite aqui galera Então esse foi o vídeo de